Música Não, a gente pode, mas depois da oração Depois da oração Música 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 Não, ele não vai levar, ele não vai levar Ele não vai levar Tira ela, tira ela Tira ela, tira ela Tira ela Se o inimigo sempre perde Tira, tira, tira Pega gente, pega e põe Tira, tira Lá ela pra cá do Jorge Jorge pega sua filha Toma sua filha Toma Jorge Toma Jorge Santa Maria, amor de Deus Agora e na hora de nossa morte Olha pro céu e ora Ave Maria cheia de graça Vem, vem, vem Ave Maria cheia de graça Olha pro céu, olha pro céu, olha pro céu Vai se cumprir a nossa oração Vai se cumprir a nossa oração, vai Ave Maria cheia de graça Senhora conosco Bendito o fruto de vós mesmo Santa Maria, Mãe de Deus Agora é na hora de nossa morte Eles estavam pisando É o vídeo que eu lhe mandei, eles estavam pisando Não sei, irmão, não gosta de mim Olha pro céu Olha pro céu Pega a criança lá Ninguém toque mim Ninguém toque mim Pega aí Pai, confia, olha pro céu Confia 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 Eu tô filmando a gente Pode levar Não toque mim Não toque Não toque Não toque Calma, calma Pode levar a gente Não levar a televisão Pode levar a televisão Pode levar a televisão Pode levar a televisão Tem que levar ele Pois é, tem que botar Eles correram lá pra dentro Vão se trancar nessa casa, galera Gente, vão se trancar Não deixa pra cara É o que eu vou querer pegar Vou pegar Não, não, não Não, não Não, não Não deixa de correr Não, não Não, não A menina A meninazinha A meninazinha Dona Rosa, a viatura não veio com a senhora? Veio, tá aí, tá aí o João, tá aí duas viaturas Não, tem que pegar, tem que pegar o pai e a mãe Não, tem que pegar Sai daqui, sai daqui, não pode parar Tudo bem? Só que, olha, só uma coisa que eu digo. Nada de amedrontar ela. Não, não precisa. Não, criança não. Não vai no hospital, tá? Tá bom? Eu vou cuidar dela. Vamos sentar aqui. Não, fica muito. Cadê, galera? Calma, calma. Não vem, não vem. Não vai, não vai, não vai. 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 Eu tô com ela, eu tô com ela. Eu tô com ela, eu tô com ela. Eu tô com ela aqui. Eu tô com ela. Calma, calma. Ele é conselheiro. Ele tá comigo. Ele é conselheiro. Ele tá comigo. Cadê o teu pai? Tá aqui. Chama não? Ela vai chamar ele. Calma. Eu vou resolver. Eu sou pai dizendo que eu vou resolver e não consigo. Ah, estamos aguardando já você aqui, mano. ão Então, bora lá. Quem entende a gente vai levar todo mundo. Vai ser pior. Não, para não brincar mais. Agora é a hora. Vou escrever. Agora é a hora que a gente tem, tá bom? Aqui. E aí. Aqui. 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 A gente não vai fazer mal para ninguém, só que as revelas para vocês continuam, tá bom? A gente não vai fazer mal para ninguém, só que as revelas querem agora... Tchau, tchau, tchau.